Oi pessoal, eu estou aqui de volta, mas agora confundei de outro. A gente está aqui no museu Caluxa no Gulbeckia e no Jardim. E me diz uma coisa, em que cidade que fica Caluxa e Gulbeckia? Estou em Lisboa, que fica em Lisboa. E Lisboa fica em qual país? É no Brasil que fica Lisboa? É onde? É na Espanha? É onde? É em Porto? Portugal. Então esse aqui é o prédio do museu e aqui é o resto da fundação, é isso? Aqui tem biblioteca, né? Também é o museu também. Também faz parte da fundação. Fala desse jardim aí pra gente. Conta desse jardim da Caluxa e Gulbeckia pra gente. Tem um problema... Problemas técnicos nos celulares da mamãe, né? O problema técnico, ela é que foi... Minha mãe, ela bate seis mil, não tem que ter mil fotos por dia. Aí não tem espaço no celular, né? É, acabou a memória agora. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos de volta a esse canal que fala sobre museus, história e o século XIX. Eu tô um pouco sumida, né? Como vocês podem reparar. Mas eu me mudei de país. Eu estou morando agora em Lisboa. Isso daqui é Lisboa, pessoal. E eu moro, gente, pertinho desse jardim, em um desses prédios aí que vocês podem ver ao redor, que eu não vou dizer qual é. Mas eu moro aqui pertinho desse jardim, que não é só um jardim. Ele é um museu, uma fundação. É o Museu Calústio Gulbeckia. Aí vocês podem dizer assim, mas que nome estranho é esse? Calústio Gulbeckia. Eu vou mostrar pra vocês quem é Calústio Gulbeckia. Vem comigo aqui, pessoal. Vocês podem estar se perguntando quem foi Calústio Gulbeckia. Calústio Gulbeckia é esse sujeito que vocês estão vendo aí, sentado diante desse pássaro. Bem aqui nesse jardim, diante da Praça de Espanha. Por que leva o nome de Praça de Espanha? Porque esse prédio bonito que vocês estão vendo aqui, esse rosa, ele é a Embaixada da Espanha. Por isso que essa praça que fica aqui na frente leva o nome de Praça de Espanha. E aí, pessoal, seguinte. A primeira vez que eu vim aqui pra Europa, pra Portugal e pra Europa de maneira geral foi no ano de 2004. E lá em 2004, quando a gente imagina, a pessoa faz faculdade de História. Imagina. Então tudo aquilo que eu via nos livros, seja nos livros didáticos da escola, seja nos textos que eu estava lendo na faculdade, aqui eu encontrava pessoalmente, nos museus e em outros prédios públicos que a gente visitava. Então a gente foi ver as coisas mais... E a gente começou justamente por Portugal, justamente por Lisboa. Então a gente foi ver as coisas mais famosas, né? Então a gente foi ao Mosteiro dos Jerônimos, a gente foi ao Panteão. Toda vez que a gente vier às Verópolis, a gente sempre vai ver o Panteão pra ver quem são os mortos famosos daquele lugar, os célebres, né? Fomos visitando tudo isso. E havia uma indicação nos guias, né? Lembra que naquela época a gente usava guia de livro mesmo? Guia em papel que a gente olhava, tipo Lonely Planet? Vocês lembram disso? E aí os guias de viagem, eles indicavam como tipo cinco estrelas um museu estranho, com nome estranho, chamado Museu Calusti Gulbenkian. Dizia que era um jardim bonito, que era um museu com uma coleção incrível. E eu fiquei assim, gente, que nome estranho. O que será isso, Calusti Gulbenkian? E aí eu entrei nesse museu lá no ano de 2004 e fiquei embasbacada. E agora, no ano de 2022, eu moro aqui do lado, desse museu, do ladinho. E eu vou poder entrar aqui pra mostrar pra vocês a coleção que ele tem. E agora eu quero só dizer pra vocês quem foi, então, Calusti Gulbenkian, que é esse sujeito que vocês estão vendo sentado aí. Gente, Calusti Gulbenkian nasceu ainda no século XIX. Em 1869, ele é de família armênia, de família rica armênia. Só que ele já nasceu na Turquia. E na Turquia, gente, pensem que a Turquia, no século XIX, né? Ela ainda era Império Otomano, tá? Istambul era a sede do Império Otomano e ele viveu em Istambul também. E aí ele passou a infância dele lá em Istambul, até que chegou o momento em que aqueles que eram de origem armênia começaram a ser perseguidos, uma coisa dessa. E ele se mudou, então, pra Londres. E terminou o resto dos estudos dele em Londres. E, gente, eu falei pra vocês que a família dele já era rica, né? De ascendência armênia e rica. Só que ele ficou muito, muito rico mesmo no ramo novo. Ali no final do século XIX e no início do século XX. Que ramo novo era esse? Era do petróleo. E ficou muito rico no ramo do petróleo. E eu adoro quando os ricos gastam dinheiro comprando obras de arte e resolvendo fazer um museu ao final da vida. Então, foi o caso do Calúcio Gulbenkian, que era um colecionador, tá? Ele colecionava de tudo que você possa imaginar. Desde Egito Antigo, Roma, Grécia, é claro que a região também da Mesopotâmia. Então, assim, tempos áureos do Irã e do Iraque. Idade média na Europa, tem arte europeia também. Mas, assim, sobretudo tem muita coisa do Oriente Islâmico. Que Oriente Islâmico? Justamente dessa região aí do Império Otomano, né? No século XIX, início do século XIX. Tem coisa aqui de mais 500 anos. Tem coisa aqui do Império Otomano de 1550, 1580. Tem coisa dos 1400. Tem coisas que vão mais antigas. Tem coisas da Idade Média aqui. Eu já falei pra vocês que tem Egito e Roma. Então, aí vocês já podem recuar alguns mil anos aí atrás, né? Então, a coleção dele é muito vasta. O cara realmente tinha muito dinheiro pra ter colecionado tudo isso. Eu fiquei muito embaixo pra cada quando eu entrei aqui e vi tudo isso, tá? Uma coleção abrangente de esculturas, de quadros, de joias, de moedas. É Egito, é Roma, é Europa, é Idade Média, manuscritos, livros com iluminuras. Gente, a coleção de arte nouveau que tem aqui dentro. Hum, tem que mostrar pra vocês. Sem contar o jardim, né, pessoal? Que eu vou deixar meu filho Daniel apresentar pra vocês. Que Daniel, eu trouxe ele aqui. Eu trago ele aqui sempre, né? Porque aqui tem laguinho com patos. Aí vem ele e o Pedro aqui. E outra coisa que eu queria dizer pra vocês, pessoal. Eu estou sempre fazendo vídeos. Por que essas crianças estão sem escola até setembro? Eu cheguei aqui no dia 2 de julho. 2 de julho. Hoje já é 3 de agosto, se não me engano. E eles estão sem escola e ficarão sem escola até o dia 5 de setembro. Então, eu não tenho muito como fazer as coisas. Eu estou conseguindo uma ajuda lá em casa agora. Nesse exato momento, tem uma babá lá em casa com as duas crianças. Para que eu possa filmar isso aqui tudo para vocês com calma. Porque eu já trouxe a Daniel e Pedro aqui. Eles amam o jardim, amam os patos, os lagos, o gramado. Mas Daniel não gostou muito do museu. Eu vou mostrar isso tudo para vocês, que eu já filmei aqui em alguns dias, tá? Mas o jardim, esse aqui é uma das partes do jardim. Tem muito, muito mais. Vamos lá comigo. O que você achou o quê, amor? Duas mulheres veladas e uma vestida. Duas mulheres veladas e uma vestida? Lê o que está escrito ali na... Entendi. Lê o que está escrito ali na plaquinha. Lê. Como é que é, amor? Você achou o faraó? Você achou o faraó, amor? Tem muita arte egípcia aqui, né? Uma estátua do faraó. Vamos ver? Tem muita arte egípcia aqui, Dani. É egípcio mesmo. É, egípcio mesmo. Arte do faraó de ouro. Arte do faraó de ouro. Cadê? Cadê? É, Dani. Quer ler? Ó, é uma máscara funerária. 664 anos antes de Cristo. Isso é uma prata dourada e não é ouro. Uma máscara funerária. Fizeram o formato do rosto do faraó ou de uma outra pessoa importante quando ele morreu. E essa barca daqui que parece até o cinto dele de bolsa? Falta os dois passarinhos. Não parece, amor? É. Você quer comprar uma, meu amor? Você quer comprar uma? Olha, Dani, dá pra ver o jardim também por aqui, ó. Olha, Dani, que bonito esse pedaço de tecido, amor. Olha o bordado. São tecidos, são tapetes. Não pode botar o pé, tá? Tem roupa. Tem roupa. Uau, Dani. Vamos ler de onde que é? Casaca. É da Pérsia, do século XVIII. Esse aqui também, ó. Esse também deve ser da Pérsia, vamos ver. Pérsia, século XVIII também. Tem muita arte islâmica aqui, Dani. E aí, Dani, você tá vendo que aqui tem muita arte islâmica? Islâmico? Islâmicos são os países da religião muçulmana. Quais são as religiões que você conhece, Dani? Você não conhece muita religião, né? Porque papai e mamãe não tem religião, né, Dani? Não conheço religião nenhuma. Religião nenhuma? Ó, existem os católicos. Existem os muçulmanos. Existem sorvete. Sorvete, mas não é religião. Quer dizer, pro seu irmão é? Ó, Dani, se você chegar aqui na frente, você vai ver que aqui tem uns escritos, ó. Tá vendo? Em árabe, tá vendo? Não, mesmo. Para chinês. Não põe a mão, não chega tão perto. Ó, esse aqui é um nicho de oração. É um trecho de uma oração. E esse painel de azulejo, ele é da Turquia, de 1550. O que foi que aconteceu? O moço brigou com você, não foi? Porque você botou a mão no azulejo de 1500. Mas chegou muito perto. Isso aqui, por exemplo, né? Uma cerâmica azulejada com um trecho do Alcorão, falando justamente sobre medo. Não tenha medo. Ó, percorrer um caminho implica navegar e ultrapassar alguns medos. Não tenhas medo e não vos aflija. É um trecho do Alcorão quase como se fosse o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né, pessoal? Mas, então, isso aqui é do século XIII, século XIV, do Irã, ou seja, lá dos 1200, 1300. Então, temos aí bem uns 700, 800 anos desse azulejo. Isso aqui faz muito sucesso no museu. É um jardim com ameixoeiras, ou seja, flores da planta da ameixa. E é da Turquia, de 1580. Olha que coisa mais linda. E isso também ficava no palácio dele, lá em Paris, na Avenida de Hená, que eu vou ter que mostrar a foto pra vocês. Como isso aqui tudo ficava. Essa obra daqui é uma das que ele mais gostava, que também ficava no palácio dele em Paris, que é uma diana, é uma diana, diana é irmã gêmea de Apolo, né? Uma escultura feita no século XVIII. Era de Catarina Grande e ele comprou no Museu do Hermitage. Vamos seguir. Porque isso aqui é só a parte do Oriente Islâmico. Tem muito mais. A gente vai entrar agora na Ásia. Então, a gente vai entrar agora na China e Japão, basicamente. Então, assim, a porcelana que ele tem, daquilo que ele colecionava, de China e Japão, também impressiona. E não é só a coleção que me interessa, o prédio também é muito interessante, porque tem janelas que dão pro jardim. É lindo! Vocês não conseguem ver direito, porque eles colocaram uma proteção. Tem uma tela de proteção aqui, que é pro sol não danificar as peças, né? Vocês estão vendo aqui a tela de proteção. Mas ainda assim, dá pra ver o jardim lá fora. Essa coleção aqui também é mais do final da vida dele, que são dos manuscritos europeus, que eu li lá no guia, que era mais do final da vida dele. Então, tem muita coisa da Idade Média. Ele se preocupava muito quando o manuscrito era bonito, ou seja, quando as iluminuras eram muito bonitas, né? Os desenhos, a ornamentação, a arte. E aí eu mostrei pra Cíntia, que é a nossa amiga medievalista, e ela ficou muito... Olha o tamanho da minha mão. Olha o livrinho. Gente, que coisa mais linda! Esse realmente é muito lindo. É um livro de horas. Ele é de 1460, mais ou menos. Que coisa mais linda, gente. Olha esse que lindo também. Esse é um missal. Também dos 1400. Século XV. Olha esse também. Então, a preocupação dele não era muito com o que estava escrito nesses livros medievais. Era uma preocupação mais com a arte, com as iluminuras, com os desenhos. E esse desenho aqui chocou muito o Daniel. Porque como a gente não é religioso, a gente não leva ele à igreja, não fica contando história de uma história de tortura à toa para o menino. Ele não sabia direito quem era Cristo, nem sabia por que esse homem daí que ele não sabia quem era, estava crucificado. Ele ficou muito chocado com a crucificação. Esse Cristo aqui deve ser bem antigo, viu? É, ó. Esse Cristo é do século XII. É da Lombardia, na Itália. Ou seja, século XII, 1100 e alguma coisa. Ano 1100 e alguma coisa. Imagina. Agora vocês reparem, vocês acham que ele está bombando solo na porcelona chinesa, japonesa, nos tapetes persas, nos azulejos do Oriente Islâmico. Agora vocês reparem a parte de pintura europeia que tem neste lugar. Calma. Porque isso daqui é só renascimento, tá? Isso aqui é só renascimento, que vai até o século XIX. Por enquanto, por enquanto, estamos no renascimento. Gente, eu vou ter que me filmar neste lugar. Presta atenção. Olha isso. Olha tudo isso, gente. Olha o renascimento. Coleção que esse homem tem. Olha. Olha isso, gente. A Virgem e o Menino. É um quadro que veio de Flandres, ou seja, mais ou menos ali da região da Bélgica ou da Holanda. E é dos 1508 ou 1510. Renascimento purinho, né? Vamos seguir? Vamos seguir para vocês ficarem loucos junto comigo. Mais Rubens aqui. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. E essa tapeçaria que tinha na casa. Essa tapeçaria gigantesca, representando cupidos, estão vendo esses anjinhos lá em cima? Também ficava no palácio dele. Lá em Paris, na Avenida Iná. Aqui o Daniel reparou quando o Daniel veio. O Daniel reparou que esse menino estava fazendo xixi em cima desse outro menino que está preso aqui na graja. Não é medo, né? Eles são cupidos, são anjinhos. O Daniel só repara nos problemas. E a outra coisa que ele ficou chocado. O Daniel mesmo foi reparar nisso. Foi desse cupido que sem querer derrubou as flechas, ele está vendo lá em cima? E atingiu esse outro cupido aqui embaixo que está sangrando. O Daniel ficou muito chocado. Sobretudo porque os cupidos são mais ou menos como o Pedro. O Pedro tem mais ou menos essa idade, né? Os cupidos são por volta de um ano e meio, dois anos. Então, esses menininhos parecem muito o Pedro. A pesca, ou então os jogos de criança. 1.540, pessoal. E aí você pode se perguntar, e é apenas isso? Não, agora vem isso daqui, meu povo. Esses móveis todos estavam na casa dele, em Paris. Isso é o que a gente chama de artes decorativas. Mas o que são artes decorativas? Mobiliário, né? Ou seja, cadeira, uma cômoda, uma escrivaninha, um relógio, um candelabro. Esses apoios aqui de lareira, que ficam no pé da lareira. Isso são artes decorativas. E tem demais aqui, porque veio tudo do palácio dele lá em Paris, né? Do Palacete. Assim, quase tudo é imobiliário do século XVIII. Alguns vieram até de verdade. Temos uma roupa aqui masculina do século XVIII. Adoro. 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 O que mais me impressiona é essa poltrona, com esses dois assentos laterais. E mais uma vez essa tapeçaria que tem ali atrás, do século XVIII também, linda. Quer dizer, como assim? Como assim o que mais me impressiona? Tudo me impressiona. Olha o trabalho dessa mesa, gente. O relógio. Ai, que poltrona linda, gente. Lindíssima. Um canapé. E vocês acharam que a gente tinha terminado? Nós temos aqui um lindo William Turner. Adoro. Um dos impressionistas que eu mais gosto. Lindo, né? As cores são lindas. E essa sauda aqui é pra você ficar em vaso vacado. Olha que quadro lindo. Que moça linda. Nós temos aqui muitas do final do século XVIII. Quase passagem do século XIX. A gente percebe pela roupinha, né? Que é muito característica. É quase uma chemise à la reine. Ou seja, roupas do período final, aí, 1781 ou 1790. Como esse quadro também. A chemise à la reine com um fichu ali dentro do colo. E essa toquinha aí do final do século XVIII, que era lamentável, combinada com essa peruca. Então, meu Deus do céu. Mas, olha só. O que nós temos aqui, se não é? Obras de alguns impressionistas famosos. Mais um Monet aqui. Uma marinha. Dá pra ver bem a assinatura dele aqui embaixo. E aqui nós temos um Sergeant. Eu adoro. Lindo. Esse quadro é muito bonito mesmo. Vamos lá, pessoal. Impressionistas. Nós temos um Edgar Degas. Nós temos um Renoir. Um Monet. E não apenas um Monet, mas nós temos outro Monet aqui. E essa parte daqui é a que mais me impressiona. É a coleção do René Lalique que ele tinha e que ele comprava diretamente do René Lalique. Entre o final do século XIX, 1898 até 1927. Ele comprou tudo isso aqui do René Lalique, que vocês estão vendo. René Lalique, vocês já viram o meu vídeo sobre arte no voo. Ele trabalhava com vidro, fazia vasos, né? E também trabalhava com joias. Reparem nas joias. Olha isso. Olha esse broche. Aqui é uma água marinha gigantesca. Olha esse outro broche. Que coisa mais linda também. Olha os vasos. Ai, gente. Que vaso mais lindo. Olha, gente. Que coisa linda que ele fez no vidro. É muito impressionante. Olha. Olha essa outra. Esse outro aqui. Acho que é um enfeite de cabelo. Olha aquelas flores em volta de vidro. Olha esse vaso. Gente. Olha. Vocês lembram que artilhou? Tem muito essa coisa das linhas sinuosas, dos animais, dos ramos de planta. Olha aqui, ó. Besouros. Cobras. Bibelos. Joaninhos. Essa obra daqui é uma das mais famosas, né? Essa é a outra peça do René Malique, muito famosa. Linhas sinuosas. Linhas que parecem vegetações, né? Lica da natureza e animal, claramente. Olha só. Olha. Olha esse. E aquele azul lá em cima. Que coisa mais linda. E esses braceletes aqui embaixo? Olha esse outro aqui de floresta. Olha que coisa mais linda, gente. Os diamantes. Você vê o diamante de lixo? Olha, olha. E esse colar? Olha esse outro aqui. Gente. 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 É difícil dizer qual é o meu preferido aqui. Olha, eu não sei. Realmente, eu... Realmente, se essa parte daqui é que me deixa mais bestificada. Mas se eu fosse escolher alguma coisa. Esse vaso. Esse bróxico, água marinha gigantesca. Esse outro também tem seu valor. E temos lojinhas? Temos lojinha. Olha só. O que eu mais gostei foi disso aqui. Vocês lembram dessa obra? Das ameixoeiras. Eles fizeram sabonete. Tem um cheiro maravilhoso, gente. Eles fizeram sabonete com cheiro de algodão, cotton. E botaram esse sachê aqui também de armário. E fizeram com outras várias obras. Outras várias essências. Olha, gente. Isso aqui é pro mousepad. Eu que uso... Eu que uso o computador que o balda. O dedo não dá. Mas assim, eu adoro... Ai, as coisas inspiradas no Lalique. Meu filho, é louco por esses passarinhos que vocês estão vendo aí. Ele comprou já um passarinho aqui. Ele queria um pato. Vou ver se eu compro um pato pra ele. Olha, gente. As joias inspiradas nas moedas. Que vocês viram? As moedas greco-romanas. Esse eu comprei. Tudo que tem aqui dentro. Meu filho comprou esse passarinho. Ele queria agora esse pato. Vou ver o que eu faço pra ele. Ai, gente. Tem também com desenho de criança. Também amei. Olha que legal pra criança. É adesivo. Ai, deixa eu ver. É adesivo, gente. 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 Olha que legal pra criança. Agora que vocês já viram o museu, talvez vocês já estejam se perguntando a mesma coisa que eu estava me perguntando. Se o sujeito é de família armena, nasceu na Turquia, morou em Londres, tinha uma mansão em Paris, o que ele estava fazendo em Portugal? Por que este museu está em Portugal? O avião passando, gente. O avião aqui passa direto, porque a gente está mais ou menos perto do aeroporto. Então, por que Portugal? Por que será que ele escolheu Portugal? Aí eu fui pesquisar. Grande parte da coleção dele estava nessa mansão em Paris, né? E do meio da guerra, da Segunda Guerra Mundial, eu acho que já era 1942, se eu não me engano, ou 43, ele estava procurando um país neutro na guerra, na Segunda Guerra Mundial, para viver, porque ele já era um senhor de idade. E eu falei pra vocês que ele nasceu em 1869, né? Então, durante a Segunda Guerra Mundial, ele já era um senhor de idade, estava procurando um país neutro para viver. E também um país que fosse, digamos assim, não abocanhasse de forma fiscal a fortuna dele, né? Que o fisco não fosse tão cruel com os ricos. Então, ele ficou entre a Suíça, que a Suíça estava neutra, e Portugal estava neutro também na guerra. Então, ele escolheu, acabou escolhendo Portugal, não só pela questão fiscal e pela questão neutra na guerra, mas também porque como Portugal fica aqui na beira do Atlântico, olhando, né? É o último país da Europa, ou o primeiro país da Europa. Se ele tivesse, se Portugal também entrasse na guerra, ou fosse invadido, ele teria como fugir facilmente para os Estados Unidos. Então, por isso que ele escolheu Portugal. E aqui ele viveu os últimos 13 anos da vida dele. Ele morreu no dia 20 de julho de 1955. E Carlos de Gullbeckian não viu nada disso que vocês acabaram de ver. Ele não conhece esse jardim, ele não conhece esse prédio, né? Ele só conhece as obras que estão ali dentro. Porque o museu, a fundação, ele antes de morrer, ele queria criar uma fundação. E o dinheiro dessa fundação iria gerir para sempre o museu, em que toda a coleção dele estivesse dentro desse museu. Então, foi isso que ele pediu. E foi isso que o advogado dele e os filhos dele conseguiram fazer após a morte dele. Esse museu só foi fundado na década de 60. Eu acho que já era final, na década de 60. Eu acho que esse museu é de 1968 ou 1969. Então, foi aí bem alguns, mais de 10 anos depois da morte dele que o museu foi fundado. E o interessante é que ele queria criar a fundação Carlos de Gullbeckian e fazer o museu. Ele queria que todas as obras ficassem reunidas nesse mesmo museu. Mas ele não disse onde que ficaria o museu. Então, ninguém sabia se ia fazer na França, se ia fazer na Inglaterra, se ia fazer nos Estados Unidos. Ele já tinha emprestado algumas das obras que vocês imaginem. Grande parte das obras dele estavam na casa dele em Paris, aquela mansão em Paris. Quando veio a guerra e ele veio morar aqui em Portugal, ele deve ter trazido algumas coisas, mas grande parte deve ter permanecido em Paris, na casa dele em Paris. Só que algumas coleções, porque eu falo algumas coleções, porque vocês viram ali dentro que as coleções são inúmeras. De arte islâmica, de arte japonesa, de pintura europeia, de livros, de manuscritos medievais, né? De livros de horas e bíblias e tudo mais que vocês possam imaginar. O Corão e tudo mais que vocês possam imaginar. Então, são muitas coleções. Algumas coleções já estavam emprestadas, né? Para alguns museus, inclusive, para a National Gallery em Washington, nos Estados Unidos. Ele também já tinha emprestado muitas obras para a National Gallery também de Londres. Já tinha emprestado muita coisa. Então, a família teve que reunir tudo isso que estava emprestado, ou que estava na casa de Paris. E é mais um avião passando. E reunir tudo isso para fazer um museu. Mas onde seria esse museu? E aí, por sorte de Portugal, por muita sorte de Portugal, o advogado dele, a família dele, achou por bem fazer, então, aonde ele estava morando. Que, né? Aonde ele morreu. Aonde ele morreu, porque já fazia algum tempo que ele já tinha morrido. E fizeram aqui em Portugal. Agora é a moto que está passando. Valentino Rossi. Então, resolveram fazer aqui em Lisboa, esse museu, né? Onde foi fundada essa fundação Calus de Gubeck. E aonde fizeram o Museu Calus de Gubeck. Dentro desse parque, que lindo que vocês estão vendo. Então, é... E é interessante que ele... Mais uma moto. Lá vai ele. Vamos filmar para vocês verem. Pronto. Vocês viram a moto. Então, é... O interessante é que nesses 13 anos que ele viveu aqui em Portugal, ele morava em hotéis. Em um hotel, um hotel tipo Hotel 5 Estrela. Ele nunca comprou uma casa aqui em Portugal, assim como ele também não chegou a comprar arte portuguesa. Né? E, no entanto, a fundação Calus de Gubeck, em toda a coleção dele, está aqui. Porque ele viveu os últimos 13 anos dele aqui. Ele acabou morrendo aqui. E a família e os advogados acharam melhor fazer aqui. Talvez tenha alguma relação também com... Com o fisco, né? Com o imposto que fosse cobrado para transferência das obras. E permanência das obras. Só sei que Portugal se deu bem. Lisboa se deu bem. E você, se vier a Lisboa, também deve se dar bem. Venha visitar o Museu Calus de Gubeck. Aqui pertinho da minha casa. Tá bom? E se vocês gostaram do vídeo, deixem o like no vídeo. Apertem o maldito do sininho. Porque se vocês não apertarem o sininho, o YouTube não vai mostrar os vídeos novos para vocês. Tá bom? E, obviamente, se inscrevam no canal. E depois de se inscreverem no canal, vocês apertam o sininho. Tá certo? E essa imagem aqui dele, ela foi feita por um escultor português. Né? Quando inauguraram aqui o museu. E ela foi inspirada numa foto que ele tirou no Egito. A primeira vez que ele visitou o Egito. Ele que colecionava obras do Egito Antigo. Ele tá na frente do Templo de Horus. Mais um avião passando agora. Um avião da TAP. Eu não sei se vocês ouviram, por causa do avião da TAP passando. Mas essa foto, né? Essa escultura foi inspirada numa foto que ele tirou no Egito. A primeira vez que ele foi no Egito. Ele já tinha 60 anos de idade. Eu acho que foi em 1933 que ele foi ao Egito. E ele tirou essa foto na frente do Templo de Horus. E ele adorou. Óbvio que ele adorou. Ele já era um egiptólogo, né? Há muito tempo. Então, o escultor resolveu fazer a escultura baseada nessa foto. Beijos! Voltem sempre aqui no canal. Agora, de Portugal. Tchau! Tchau!